E aí, Sok, você vai girar manivela ou não vai? Eu mandei, Lu. Vai trocar as batatas, mas eu acho que ele não trocou não, mano. É o carvão. É, mano, bota o carvão. Não, no... Ó, deixa eu ver. Vou te dar uma manivela de última geração. Pô, as linhas tava verde, véi. Pô, compra um bombril novo, mano. Coloca direitos aí, velho. Localismo, comenta. Caraca, agora tu foi, Lu, aí, velho. Caraca, velho. Nossa, na verdade, no rádio, no rádio, tinha que pôr bombril, né, velho, pra pegar mais. É, embaixo. Achei. Cara, essa TV, tá ligado? Que eu tinha que botar bombril na antena pra poder flutar no lado direito. Aí, no meu quarto, que tinha uma dessa? Antena, bombril, mano. Ih, vai ter spawn kill, isso mesmo? É isso mesmo, Ronaldo? É isso mesmo. Ih, vai ter spawn kill, velho. Ih, Frost mesmo? O cara é maluco desse nível mesmo? É, o Frost. Olá, meu irmão. Tudo bem, com você, Doc? Cinco segundos pra inserção. E aí, galera, vocês estão preparados pra matar os spawn killers? Não. Container biológico localizado. Caraca, eu buguei, eu acho o meu dronezinho. Ó. Tá com medo, Denon? Tá com medo? Você tá com medo não, lá do outro lado. Vem cá, vem na cal. Não sei que os sacos só morrem. Tô louco. Tô louco. Me senti ofendido, cara. Que isso, jovem. Nossa, o Dani caiu aqui. Literalmente. Eu caí mesmo. Pior que eu vi o cara ali em cima, mano. Fui deitar pra tentar pegar ele. Baixei e caí. Opa, alguém tá atirando aí. Muito obrigada. Ah, tá aqui. Tá aqui na porta. Tá aqui na porta. Não consegui pegar ele. Figa da... Nossa, cara maratão. Olha a janela ali, por que pariu. Desistência. Ah, deixa aqui pra gente, né, mano. Você falou que ele não matava ninguém, agora... Ó, tem um Valkyrie do lugar de folha aí. Tem que matar. Tá bom. Caraca, quase que caiu. Ai, me ajuda aqui, me ajuda, me ajuda, Sox. Ah, Sox. Eu não vi, velho. Porra, porra, porra. Não dá hora que eu tinha... Falou que ele não matava ninguém, matou todo mundo. E deixou deitado na pista aí. Homei, Red. Homei, Red. Homei. Beijinho doce, foi ela quem trouxe, de longe era mim, eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Trap de Castle. Eu vou fazer... E eu vou testar a Frost hoje de novo, ó. Detone. Você nunca me viu, você nunca viu a Trap do Castle, né? Me carrega. Nunca. Nossa, vai fora. Não, não, é massa, essa é massa, ninguém viu. Precisamos proteger o container biológico. Nossa, perfeito, vem cá, Dó, vem cá, vem cá. Bota aqui, ó. Bota a Trap ali, ó. Bota a Trap ali, ó. Bota a Trap aqui. Ah, precisa de quê? Eu não tô de... De capta. Bota por as armas. Tá tchanca, véi. Dessa vez eu não tô de capta. Reforça, gente, aqui, ó. Eu tô de capta. Os inimigos não localizaram o servidor. Eles tentarão isso durante o ataque. De nada. Eles acharam o container biológico. Ó, cuidadão, alguém cuida da esquerlinha lá pra mim, hein. Sai que é meu, sai que é meu, mira lá, sai que é meu. Tem cara aqui. Ibana tomou. Colocando o tapete de boas-vindas. Tem cara que caca. Ó, é isso, tô morrendo. Pelo menos eu não consigo sair. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, ele tá bem? Tô não de choque. Deixa eu vim, deixa eu vim. Deixa eu vim, deixa eu vim, deixa eu vim. Deixa eu vim, Duarte. Não, Duarte, eu tô aqui. Sai do meu pixel, gente. Sai do meu pixel. Vai, 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 fica com ele. Aí, eu quero ficar aqui do lado. Preparando, Neil. A porta tá invisível, esqueci. Não, não. Poxa. Cuidado. A porta tá invisível, esqueci. Não, não. A porta tá invisível, esqueci. Não, não. Poxa. Cuidado. Eu não tô entendendo o que vocês tão falando, mano. Cara, eu tava aqui. A porta tá invisível pra mim. Tá puxo. Olha aqui essa face sozinha. Tony, como é que tá a vida aí, Tony? Aqui tá suave. É, tá um agente inimigo vivo. Só marcando. Marca aí. Aí, já é. Ih, meu. A porta é pra vocês tá ligado aqui. Não, tacou o Castle. Eu acho que alguém caiu no conto do Castle. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vai dar uma... Nossa, o Black B, velho. Ele veio pra cá, aí ele voltou e eu abri. Hadouk. Duarte. Pega a Tatianca, Duarte. Pega a Tatianca, Duarte. Como que eu vou pegar a Tatianca? Não tá uma cara. Bota rodinha nele. Olha o outro, olha. Pegou pro Showglass. Vou até mandar no Chart. Pô, quem era a Tatianca na última rodada? O... O D'Antoni. Mano, eu fui ver, o maluco caiu na Frost e ele quitou na hora, velho. Eu caí na Frost? Não caí no Frost não. Caiu? Caiu, maluco. Tava na Frost. Ah, ele caiu na minha Frost, né? Ah, entendi. Na hora que ia matar ele, ele quitou. Ele caiu onde? Na escada? Porque eu coloquei na subida da escada. Então, na escada, aquela escada lá. Ah. Mano, os caras caem sempre nessa. Eu vi uns vídeos dos caras colocando sempre na subida da escada. Os caras sobrem correndo que nem doido. Em cima. Contêiner biológico localizado. Tem Frost. Ai, ai. Já que tô trovando em você... Não que bom. Não acredito. Ah, eu tô morrendo de Snipera. 10 segundos. Snipera? Ah, nossa. 5 segundos para inserção. Ah, não. Uma malita. Vá até o local do container biológico. Aspa Q. Vem que atira. Tô det... Detone. Sempre fico assustando, né, mano? Coitado. Não, eu tô acostumado com os caras rushando. Você tem que ver a partida que eu e o Usain pegamos outro dia aí. Pra jogar o câmera. Peguei. Pegou? Ele jogou outra. Ele jogou outra. Ele jogou outra. Não, você é louca. A partida que a gente fez ali, mano. Ó, tem Valkyrie aí dentro. E tem um... E tem um... Ela saiu. Ela saiu. Ela tá mais... Pode deixar ele aí, BD. Tá, BD. Olha o meu dronezinho aqui, ó. Olha o meu dronezinho aqui, ó. Não, tá mais pra esquerda. Tá mais pra esquerda. Olha o meu dronezinho aí. BD. BW. Sei lá. Pode ser drone. Não dá pra ver nada, mano. Quebrado? 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 Tá doido? Quebrado não. Quebrado sim. É, travou pra mim. Espera aí. Eu tô na half. Não, travou pra mim o mouse. Ele tô na half. Travou tudo, na verdade. Travou completamente. Não consegui nem sair. Quase morro. Taquei um fuse aí. Parece que não tem ninguém. Vai dar uns tiros aí. Só pra... Já tá lá fora. O Glass já tá lá dentro. Mata no geral. Pronto. Fuse um lugar aleatório. Só pra ver. Vamos ver o DetoraHawk jogando. Ele tá na janela errada. Eu não vou. Eu vou mudar de lugar. Ele quer seguir o mau caminho do Duarte. Dos piores jogadores. Não é vou dar a volta. Que isso? Ele cagou, cara. Ele cagou. Ele deu o drop shot. Os caras ficam dando drop shot, pô. Daqui é quase. Calma aí. Calma aí. Sou eu. Ele dá drop shot sem ficar viado. Não é. Não é. DetonaHawk tá perdido. Esse assinga não tomou red. Isso não é Call of Duty não, mano. Ah, mano. Quem usa o Granator do Anshima? Vara essa mesa. 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 Tem ninguém. Que isso, Sox. Meu Deus. Ai, ai, ai. Opa aqui Ai meu peguei de costas aí Ai sua direita Ai skill do menino Você é gerado, você é gerado, você é gerado Pode entrar, pode entrar Atividade inimiga, elimina a meada Procura da cela, proteja o biocontainer Ah não deu, tava recarregando na hora Nossa Eu tava com uma bala só no pente Só a faquinha Eu tava só com uma bala no pente Ai eu não aguentei não Eu tô com uma bala no pentei